Não me digas que outra vez Te hizo llorar, já se está volvendo mais frecuente o cuento E sabe como fazerle se te volta a fallar Se desculpa e listo a começar de novo A pouco não te cansas de cair em suas mentiras A pouco pensas que o malo se le quitará algum dia Eu creo que não E sei que tu sabes que não Por que não vientes e te desquitas por todas as que te he hecho Por cada vez que te he mentido Dá-me um beso, faz-lo comigo Eu com gosto te consiento Por que não vies e não me devolves ao favor Eu sou a mala para vengarte aqui estou eu E está a minha cama Vem em meus braços Não te quedes com as ganas Por que não vies? Faz-le o mesmo que também Que traigo ganas Ai, ai, ai Chiquitinho Tinto Por que não vies e te desquitas por todas as que te he hecho Por cada vez que te he mentido Dame um beso Faz-le o mesmo que eu com gosto te consiento Por que não vies e não me devolves ao favor Eu sou a mala para vengarte aqui estou eu E está a minha cama Vem em meus braços Não te quedes com as ganas Por que não vies e faz-le o mesmo que também Que traigo ganas